Fala pessoal, eu sou o Kalil e bem-vindo a mais um vídeo de God of War no canal. Hoje vamos fazer uma missão secundária, não sei se vocês se lembram aí, que quando lá atrás, nos vídeos anteriores de história ainda, quando saímos ali, estávamos para sair de Alfenheim, encontramos com o Sidre e ele havia comentado que existe um depósito que contém muitos tesouros de um conhecido dele, por nome Fafnir, que havia morrido, mas antes de morrer teria furtado de vários reinos tesouros diversos. Então, essa é a missão secundária que vamos fazer hoje. Lembrando que esse vídeo é um oferecimento dos jogateiros. Na descrição do vídeo você encontra o link para acesso ao canal de cada um. Se não conhece meu trabalho, dá uma espiada no canal, gostando do conteúdo, se inscreva. Partiu? Vamos lá! Aqui nós estamos no Lago dos Nove, né? E como ali no mapa mostrou pra gente que o caminho fica por aqui, então, partiu o seguinte. Mimmy, por que Tir se sentiu responsável pelo que Odin fez aos gigantes? Houve um incidente pouco depois que o Mjolnir foi forjado, quando Tir marcou uma reunião diplomática entre Odin e os Reis Gigantes. Foi no início da longa guerra. A vitória não passava de um sonho e os Jotunar poderiam afetar o equilíbrio entre os Aesir e os Vanir. Odin convenceu Tir de que o martelo era só pra intimidar, um meio de negociar a paz com uma posição de poder. Tir tinha esperança de convencer os envolvidos que a paz era a melhor opção. Ele sabia que os gigantes estavam preocupados com o martelo, uma super arma, em mãos nada confiáveis, mas confiável. Tir sempre viu o melhor nos outros. E acreditando que Odin desejava a paz, levou o Rei dos Corvos a Jotohain. Lá, as coisas logo ficaram claras. Os gigantes previram a trapaça de Odin e expuseram seu objetivo, espionar e roubar sua sabedoria secreta. Com magia, expulsaram Odin de seu reino, e o almaldiçoara nunca mais voltado. Frustrado, Odin voltou sua fúria contra os gigantes de Midgard. Thor usou o poder do Mjolnir contra qualquer gigante que encontrasse. Nenhum resistiu à chacina que se passou. Quer saber? Eu conto essa depois. Tesouros de todos os reinos. Você acha que Fafnir também visitou Alphine? Eu não sei. Não tá curioso? Ele parece interessante. Vamos a esse depósito pegar qualquer coisa útil pra jornada. Vamos saber mais sobre o anão. Fafnir, era mesmo um cara interessante, meu amigo. Talvez um dia eu contestava... Beleza, flecha de luz. Não, cara. É outro botão. Porque testar as habilidades nunca é demais, né? Abriu o portal, checkpoint. Olha o síndrome. Olha o síndrome. Solteadores. Cara, que lugar legal, ó. Devem ter chegado primeiro. Opa! Olha a galera ali na frente esperando. Vamos que vamos. Já viram a gente. Caramba! Uma caralhada de bicho, mano. Já vi até um pesadelo ali. Olha lá. Tem Draugr com espada. Draugr que solta a bola de fogo. Pesadelo. Bom, tinha um pesadelo. Beleza. Mais um pesadelo. Peguei ainda. Vem. Não, errei. Caramba. Pegar esse aqui primeiro. Filho da mãe. Já era. Beleza. Aquele baú, né? Mas aonde que tá os... Os bagulho que abrem ele? Tem alguma coisa lá em cima. Beleza. Vai ser bom. Ali, ó. E os outros? Pegar aquele olho ali já? Não, mano. Aí. Beleza. Beleza. Não tem mais, né? Vi alguma coisa lá em cima. Tá. Vamos tentar pegar os sinos. Meu, olha aí o Yomungandr lá no fundo. Cês viram? Vamos lá. Um pouquinho mais pra cima. Beleza. O outro tá aqui. Ah, os outros tá perto. Caramba. Errei ainda. Nossa. Já não vai dar. Foi? Não. Tem que ser mais rápido ainda. Lá em cima. O que é isso? Aê. Foi. E foi. Aí. Beleza. Frasco de hidromel. Show. Ela aumentou nossa fúria. Tá vendo ali? Muito bom. Não. Atreus. Asia. Já vou. Não. Não. É. Ah. Não. Não. Uou! Garoto, por aqui. Sim. É outro daqueles mapas. Procure a pedra amolana. Parece que os salteadores entraram. Opa! Draug pesado, já de cara. Esse daqui, além de ser Draug pesado, ele explode, né, se eu não me engano. Então não é bom dar chance, não. Perdi a chance de finalizar um ali. Pode ajudar. Desculpa, não dá. Caramba! Opa! Esse que explode é complicado, mano. Olha o tanto de vida que foi. Beleza. O mais preocupante já foi. Toma! Caramba, minha vida! Estratégica! Putz, mano. Nossa, ainda bem. Beleza. Caramba! São uns vasos e joggers. Jogger. Nem um tesouro mágico e nem pedra de amolar. Não crie expectativas, garoto. E você nunca vai se decepcionar. Né não? Crate o sábio. Crate o sábio. Já era. Já foi também. Pegaram você desprevenido. Eu não estava esperando. Exato. Putz, veneno. Vem, camada. Se o Sábio está em desenvolvimento. Esse aqui é nível 7. Caramba! É Hit Kill. Se ele me pegar, é Hit Kill. Sai, sai. Nossa! Ainda deu tempo! Nossa, tem outro aqui. Eu nem vi esse maluco atrás. Aí! Tomara que não tenham levado a pedra do síndico. Eu estou com um bom pressentimento agora. Ué, onde que abriu ali? Lembre-se do que eu disse sobre expectativas, garoto. Pra não criar, eu lembro. Mas é um bom pressentimento. Quem vem agora? Puts! Regressada, mano. Desgraça de bicho. Odeio esse bicho. Puts! Duas, mano! Que beleza! Cara, que frenético! Eu estou arriscando muito, tá ligado? Ainda não. Só que se não for assim, meu, demora muito pra matar elas. Caramba! Essa aqui já foi. Uma já foi. Agora fica mais fácil. Caramba! Não vi. Defendi na cagada agora. Fiz bem. Ótimo! Eu não estou pronto. Eu não estou pronto. Esse é o último, cara. Fiz besteira! Eu não estou pronto. Nossa Agora foi Aí Filha da mãe Já era Toma Nossa Deu tempo de defender ainda Aí Toma Já era Eu tava pronto dessa vez Eu vi Então é pra não criar expectativas Mas sempre esperar um ataque É um equilíbrio delicado Espere o pior Não presuma nada E sempre espere um ataque É muita coisa pra lembrar Lobo Eita Chegou chegando Vem Eles não estão em nível baixo Beleza Bom Foi fácil até né Não Falta só mais uma né O moleque falou O que que vem aqui Bom De boa Ataque Rúnico Leve Que louco Raios congelantes Mas não Não vou usar isso aqui não Que isso Fale com o espírito salteador Sim Tinha uma nessa sala Meu filho afiou a adaga nela Antes de me atacar pelas costas O que? O maldito achou que era a vez Dele como líder Eu pegava pesado Claro Acho que não era surpresa Fiz a mesma coisa com meu pai Na idade dele Ele matou o pai dele Mal sabe né moleque Onde ele está? Ah Ele pode ser um maldito Mas é meu filho Eu não vou te ajudar Idiota Então a adaga dele vai ajudar Ei Isso é meu Ei Vamos embora Garoto Opa Mano Troll é gostoso Dois trolls Não é gostoso Caramba Vamos que vamos Ah Não falo mais nada Nesse jogo Espero Primeiro E tem um pesadelo Boiando pra algum lado E olha Se bem que esse aqui Tá quase já Aí já era R3 R3 Beleza Um já foi Cadê o outro? Já tá morrendo O pesadelo também E o pesadelo Tá Vai lá Nossa É dois Pesadelo Caramba Maluco A minha vida R3 R3 Boa Esse já foi também Caramba Mano Minha vida Cara Tchau Tchau Nem eu Fui Por que o filho dele Trairia assim Matar o próprio pai Por causa de um tesouro Que garancioso Lembre do que eu disse Ganoto Não presuma nada Bom Claro Ele não parecia O melhor pai do mundo Mas Você não sabe a história toda Pode ser Olha um ancestral ali E a gente vai cutucando Ficar sim Com certeza Vem bichão Ancestral de planta De pedra vai Vocês estão ligados Que pra matar É só Atingir o centro Do corpo dele Quando ele abre a boca Olha lá Abre a boca Abre o peito Sei lá Nossa Nem vi aquele trauma Que inimigo Atacando Eu não estou pronto Mais uma Oh Nossa Eu errei Mais uma Aí Tomei dano Mas foi pouquinho Aí Eles dropam bastante Caramba Caramba Agora eu acho Que é só falar Com o Sidre E já era Talismã da traição Isso é louco Bom Aparentemente É mais forte Em alguns pontos E tira Ele aumenta a recarga E tira a vitalidade Vamos experimentar Depois Ative Enquanto estiver Mirando Para desacelerar O tempo Ataques A distância Ficam mais poderosos Nesse modo Bom Deve ser interessante Vamos lá A adaga Que trouxeram É muito interessante O modelo É simples Mas a estrutura É sólida Onde acharam Isso no templo Nas costas De um salteador Ele disse Que era um clã Maior Será que pegaram A pedra de Amolar É bem possível Sei que já vi Esse modelo Antes Quero pedir um favor É coisa simples Sério Bom galera É isso aí Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Dessa missão secundária Foi bastante Quebra-pau Mas não encontramos Nada assim De tão valioso Só tivemos Esse talismã novo Que depois A gente vai testar também Se vocês gostaram Não esqueça De avaliar o vídeo Se possível Comentar também E se não é inscrito No canal Seja muito bem-vindo Beleza Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau